Fala meus bons, belezinha? Veja bem, hoje eu decidi fazer um espaguete com limão. Eu nunca comi, eu nunca comi espaguete com limão, vai ser a primeira vez. Eu não sou o cozinheiro, não sou o cozinheiro, mas eu gosto de brincar na cozinha, de fazer, de inventar. Só que essa receita não é invenção minha. Eu liguei para um amigo meu, que mora aqui na Itália, e perguntei para ele um tipo de comida, um tipo de pasta, de macarrão, que é simples de fazer, prático, bem fácil mesmo, todo mundo pode fazer em casa. Se ele conhecia alguma, ele fala, faz um espaguete com limão. Aí eu pedi para ele a receita direitinho, ele mandou para mim, e é a primeira vez que eu vou estar fazendo isso aqui. Se ficar bom, ou se não ficar bom, se ficar ruim, eu vou postar de qualquer forma, e eu vou falar para vocês se eu gostei ou não. Se eu não gostar, eu vou falar também, ah, esse aqui é muito ruim, achei muito azedo, achei um gosto que não combina, não está legal. Mas vou postar da mesma forma, ficando bom ou não. Então bora para a receita, né? Eu vou deixar embaixo, né, embaixo, a quantidade de ingredientes que você vai precisar para cada coisa. Vou deixar escrito, né, cada ingrediente, quantidade, tudo direitinho. Nesse caso, eu estou usando aqui, esse tipo de limão, que é o amarelinho. Ah, qual o tipo, qual o nome do limão? Não sei. Deixa eu olhar se tem aqui no pacote. Se chama Limone Costa da Malfi. Esse aqui. Ah, mas eu sou brasileiro, como é que faz? Vou deixar escrito aqui embaixo se tem algum tipo de relação limão daí com limão daqui. Inclusive, esse limão, eu não sabia, eu comprei, eu fui no supermercado e falei, ah, me dá limão. Ela me deu isso aqui e ele me falou, né, esse rapaz, esse meu amigo, ele falou que é espaguete de limão amalfi. Então, provavelmente, sem querer, eu acabei acertando o tipo de limão. Mas enfim, vou usar um limão. No caso, eu vou raspar o limão, tendo bastante cuidado para não pegar aquela parte branca dele, porque senão vai deixar bem azedo. Então, eu vou usar as raspas do limão e o suco também, né, as raspas do limão e o suco. Vou usar espaguete. Espaguetinho. Um espaguetinho. Vamos usar burro. Burro, que é manteiga. Óleo de oliva, que já está quase acabando, preciso comprar mais. Óleo de oliva. Precêmulo. Ah, o que é precêmulo? Precêmulo é tempero verde. Salsinha, vamos usar... É, salsinha. Salsinha, salsa. Salsa. O que mais? Vamos ver. Alho. Hum, bom. É, alho eu já deixo assim, já tudo triturado. Mas eu vou deixar também a inscrição, a quantidade direitinho, na descrição do vídeo. E vamos usar também iogurte. Brincadeira, não é iogurte. É sal, mas eu coloco dentro do poche de iogurte. Sal, sal. Sal comum. E é o seguinte, o que você vai fazer? Você vai colocar o espaguete para ferver, do jeito normal, que você usa sempre, né? Que você faz, você bota água para ferver, depois você coloca... A água começou a ferver, você coloca sal e coloca o espaguete. Mexe de vez em quando ali e tal. O segredo do espaguete é isso aí, para preparar o macarrão. O limão, você vai raspar o limão. Raspou o limão, tá, filezinho? Corta o limão, corta o limão depois e deixa tudo separado. O limãozinho... Ah, na verdade, você corta o limão e espreme, né? Faz o suco dele também e bota separado das raspas. E aí você vai em uma frigideira, né? Com antiaderente e tudo mais. Coloca o óleo, coloca a manteiga, coloca o alho e as raspas do limão. Dá aquela mexidinha bacana e tal, mexe, 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 mexe. Depois que você já percebeu ali, né? Que virou quase uma mistura homogênea, você adiciona o suco de limão. E mexe, 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 mexe. Terminou isso aí. Quando o macarrão já estiver pronto, já tiver filé, você pega, coloca junto desse molho e também faz aquela mexidinha, né? Dá aquela mistura. E a receita tá pronta. A receita tá pronta. Agora é o seguinte. Você tem uma segunda opção. Se você quiser deixar o macarrão assim um pouco mais encorpado, com um gosto um pouco mais forte, né? Não tão leve assim, porque isso é uma receita de um macarrão bem leve. Mas se você quiser deixar um pouco mais forte, você coloca aí umas duas colherinhas de pana, que é o creme de leite. Vou pegar aqui. Que seria o creme de leite. Né? Você coloca umas duas colherinhas que já mata e já dá um gosto. E eu não gosto de comer macarrão sem queijo ralado. Aqui eu gosto muito do pecorino, que é tipo queijo de... de... de ovelha. Pegorino. Ou você usa parmesão. Enfim, o queijo ralado que você quiser, você coloca por cima, que aí ele vai dar... vai fechar o sabor direitinho. Belezinha? Bom, fiz, comi e o que eu tenho para dizer para vocês é... Eu preciso de amigo novo, porque eu raça de amigo ruim, viu? Não gostei. Não gostei. Eu comi tudo, porque eu não gosto de jogar comida fora, então eu comi tudo. Mas assim, de fato, por ser limão, né? De fato é refrescante, porque você come aquilo ali bebendo água o tempo inteiro. Talvez porque eu não gostei tanto. Mas assim, não é que é ruim, ruim, ruim. Falando sério, falando sério. Não é que é ruim, ruim. É um negócio diferente. É um gosto que eu não estou acostumado a comer. Então assim, eu não gostei muito. Talvez você em casa faça e vai gostar do resultado. A receita vai estar aqui embaixo. Eu fiz igualzinho ali na receita. Só uma coisa que é importante falar, que eu fiz errado. Eu tive que fazer de novo. Eu coloquei as raspas muito cedo. E aí queimou. E não pode queimar, né? Por favor. E aí eu joguei fora e fiz de novo. Eu tinha mais limão aqui. Então assim, o suco eu coloquei primeiro. O suco eu coloquei primeiro. E a raspa eu coloquei depois, já perto de colocar o macarrão. Fica essa dica aí também. Eu acho que essa dica tinha que ser antes do... Antes de começar a fazer o vídeo. Então assista o vídeo todo, depois você vai fazer essa receita. Mas é isso. O gosto, não é que é o gosto ruim, azedo. Eu estava com medo de ser um negócio azedo e tal. Não, não é nada disso. É só um gosto diferente. E que eu não estou acostumado e por isso eu não gostei tanto. Mas eu acho que vale a pena fazer, sim. Se você gosta muito de limão e tal, eu acho que vale a pena fazer. Belezinha? Valeu!